Magazine tá de volta ao vivo, agora são 5 horas e 9 minutos e chega pra cá que eu tenho um recadinho pra você de casa. Olha, os cursos profissionalizantes do SENAC você já conhece, mas você sabia que o SENAC também é faculdade? Gastronomia é um dos carros fortes da instituição, com qualidade reconhecida no Brasil, todinho, viu? E onde muitos talentos da nossa cozinha se encontram. Pra você que ama cozinhar e quer transformar esse hobby em profissão, o SENAC oferece duas opções. Além de diversos cursos níveis, viu? Tem o curso técnico em cozinha, com duração de 8 meses, e o curso de tecnologia em gastronomia, com duração de 2 anos, que te prepara pra ser um chefe. E o melhor, os dois estão com inscrições abertas pra 2020. Confira a nossa programação acessando o site am.senac.br ou também você pode ligar pra 3198-2000. SENAC, aqui você aprende fazendo! Olha, eu vou te contar que daqui a pouquinho, a gente falando aí de curso de gastronomia, vai ter um cupcake natalino aqui na nossa cozinha. Tá de dar água na boca, dar pra você aí presentear quem você quer, ou decorar a sua mesa de Natal, porque já vai ficar muito, muito bonito. Mas agora, chegou a hora da gente falar do Abordo U Reality, né? A nossa estrela aqui da nossa TV Acrítica. E vou te contar uma coisa, a emoção tá falando mais forte lá no IAT. Porque hoje, hoje, daqui a pouquinho, as candidatas estão saindo lá do IAT, e aí vem pra cá, pra nossa TV Acrítica. Você sabe que hoje é a grande final. Hoje a gente vai saber quem é que leva o título de rainha. Mas vamos conferir no resumo do que rolou por lá ontem? Quero conversar com cada uma de vocês, pra perguntar, né? Como é que tá aí a expectativa nessa véspera de final? Como é que você tá se sentindo, Kézia? Nath, eu tô muito, muito feliz, muito ansiosa, não para de chorar. Passa tanta coisa na minha cabeça, todos os momentos que eu vivi aqui que foram inesquecíveis. E dá uma emoção muito grande. É uma sensação incrível, a gente fica extasiada. Eu, principalmente, tô muito extasiada. Tô ansiosa. Porque, querendo ou não, nós esperamos tanto pra que chegasse esse dia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com aquele receio que termine. E a saudade bate, a gente chora, a gente fica muito emotiva. Porque nós lembramos de tantas as coisas que nós vivemos aqui dentro. E é tudo tão maravilhoso. O sentimento é de muita gratidão por tudo que aconteceu e vem acontecendo. Hoje foi um dia muito intenso. Cada minuto que se passa aqui dentro, eu fico aproveitando cada canto, cada detalhe aqui desse iate. Porque eu sei que, provavelmente, a gente não pode mais, vai poder estar aqui. Então, a gente vai olhando os cantos, relembrando os momentos, tudo que a gente viveu aqui dentro. Uma expectativa muito grande, ansiedade e felicidade. Principalmente, pois está na etapa em que nós estamos. As nossas meninas se emocionaram muito com o presente que receberam. Eu me arrisco a dizer que foi o melhor até agora. O que será, hein? A gente vai ver e nos emocionar juntinhos com elas. Bora? Rodô. Oi, minha filha. Que Deus te abençoe. Desejo toda sorte. E você pode até não ganhar. Mas, em amor, eu duvido que qualquer uma aí tenha tanto amor como eu tenho por você e a sua política. Desejo toda a felicidade do mundo para você. Não se preocupe. Bonita você é, amada você é. O resto é que importa. Tenha fé, tenha força, tenha fé em Deus que você vai passar por isso. Eu digo para você que toda a água do oceano ainda é pouca pelo amor que tem por você. Eu não tive. A mãe gerou. Mas você é minha filha dobrada. Porque é filha do meu filho e minha neta. Então, eu sou mãe duas vezes. Não desmoronesse. Tenha fé. Ganhar ou perder, você é uma vencedora. Stephanie, em primeiro lugar, quero falar para você que eu amo muito você. E você já está aí dentro, já é uma vitória. Você perdendo ou ganhando, você é uma vencedora. Eu lhe amo muito. Estamos todos na torcida aqui, firme e forte com você. Mamãe está morrendo de saudade. Sua família toda, seus amigos. Amo, amo você demais. Estamos todos na torcida. Minha filha, papai te ama muito. Estou aqui com a sua avó, com a sua mãe, com a sua prima. Aguardando você aqui fora. Você é uma vitoriosa. Você está na final. Você vai ganhar, minha filha. Estamos aqui com a tropa vilaça todinha. A parecida, a vitória rege. A grande família. Está todo mundo torcendo por você aqui fora. Grande família. Stephanie, você vai ser a vencedora, minha filha. Eu te amo, Stephanie. Vencedora. Oi, Kézia. Estamos aqui felizes por você ter chegado a essa fase final. Vibramos muito por você. Estamos torcendo bastante. As pessoas que estão lhe assistindo, nós também. E admiramos porque você está sendo quem você verdadeiramente é. E conhecemos desde criança e sabemos que seu jeito é assim. Você é uma pessoa alegre. Gosta de fazer amizades. É extrovertida. É bem comunicativa com todos. E estamos felizes por você ter chegado a essa fase final. Nossa família lá em Carauari. A torcida também. Estão todos vibrando com você. Acreditamos no seu potencial. Estamos torcendo muito para que essa coroa esteja em sua cabeça. Fica tranquila que aqui está tudo bem. Afonso está lindo. Está muito bem. Os dentinhos dele que você tanto fala já nasceram também. Então fica tranquila. Tudo vai dar certo. Confia muito em Deus. Você é uma menina de fé. Você fala muito nisso. Nós acreditamos sim no seu potencial e que tudo vai dar certo. Espero que você saia daí como nossa futura rainha. E traga a tão sonhada coroa para todos nós romper esses grilhões juntamente com vocês. Mano, estou extremamente orgulhosa pela sua linda trajetória dentro do reality. Todos nós que te amamos sabemos o quanto você luta e sonha por essa coroa. Eu estou longe, mas estou acompanhando de perto tudo o que está acontecendo pelo YouTube, pelo aplicativo. E estou muito, muito orgulhosa de você. Te amo muito. Arleane aqui é o seu povo. Meu Deus. E a sua mãe. Junto com a sua família. Da grande família da Zona Leste. Meu mãe. E do nosso amado São José. Aonde você nasceu e se criou. E começou a sua carreira. Você sempre foi guerreira. Você sempre lutou. Você é uma filha guerreira. Luta pela família. Luta por mim. E eu me lembro quando você saiu daqui de casa e disse que tudo ia fazer por mim. Porque eu merecia. Eu fui o seu pai e sua mãe. E você sempre gostou de dançar. Você sempre gostou de ser uma menina. Nunca se escondeu de nada. Sempre gostou de desafio. E o que nós queremos aqui. Com o seu povo. Com o nosso povo. Eu quero lhe dar os parabéns. Pessoalmente. Porque você merece. Essa coroa. Você já é uma vencedora. Arleane. Primeiramente eu quero te parabenizar. Por dizer que você merece estar nessa final. Aqui a sua nação sabe que você merece estar aí justamente por conta da sua história. Por conta da mulher que você é. Uma mulher íntegra. Uma mulher sincera. Uma mulher batalhadora. Como sua mãe disse. E em nome da sua coordenação. Então eu quero te dizer que nós vamos estar aqui. Votando para você ser a rainha do abordo. Ser a grande campeã porque você merece. Nós vamos estar votando incansavelmente. Toda a sua nação porque nós te amamos. Você merece nossa rainha. Arleane. Estamos com você. Candidatas, das famílias, das torcidas. E você aí de casa quer participar dessa decisão? Quer decidir quem vai ser a rainha? Então pronto. Coloca na telinha aí para o pessoal ver. O pessoal ver como é que funciona a votação. Dá tempo de votar ainda. A gente vai jogar aí para você. Você entra no acritica.com. E aí lá você tem ali o nome das candidatas. Você tem que votar na candidata que você quer que fique. E aí você pode votar quantas vezes você quiser. Nessa ordem está a Kézia. A Kézia. A Stephanie. E a Arleane. Tá bom? Está ela aí. A Arleane. Stephanie. Eu sempre troco. Stephanie, Stephanie. E a Kézia. E aí conforme eu vou. Toda vez que você entra. Aí você tem que ficar ligado. Porque às vezes troca ali a posição das candidatas. Tá bom? Para ficar bem justo para todo mundo. Então liga, participa. E aí você vai poder aí. Quem sabe o teu voto vai ser decisivo. Aí para escolher a nossa rainha do abordo reality. Chega para cá que agora eu tenho um recadinho para você. Para você que gosta de pagar pouco. Olha. O Natal já chegou. Já está bem aí, não é não? E você já sabe. As melhores ofertas para a sua ceia. Com mesa farta. Você encontra no comercial Alex. Aproveite. Tem maionese Quero Sachê. Preço campeão. Só R$ 0,89. Tem farinha branca cruzeiro. O quilo. Só R$ 2,89. Tem macarrão. Que delícia. 400 gramas. R$ 1,49. Achocolatado Nescau. 400 gramas. R$ 4,99. Creme de leite mococa. UHT. 200 gramas. R$ 1,69. Refrigerante. Tauá, bis e fleche. 2 litros. Só R$ 2,29. Lava roupas em pó. Urca Max. O quilo. R$ 3,69. Beterraba ou cebola. O quilo. Só R$ 2,49. E tem muito mais ofertas esperando você. Comercial Alex o ano inteiro pra você em sete endereços. Presta atenção. Tem no Monte Pascoal. Tem no União da Vitória. Santa Itelvina. No Manoa. No Campos Salles. No Parque São Pedro. E também no Rio Pioreni. Escolhe o que fica mais pertinho de você. Vai lá e economiza, tá? Agora chega pra cá. Porque eu tenho outro recado pra você. Dica, né? Dica de mãe pra mãe. Sabe aquela dica assim de mamãe? É a dica que eu tenho agora. Final de ano, gente. Tudo é muito corrido. As festas assim vão se aproximando. E você é que tem que organizar, né? Organizar tudo pras férias com a família. Mas de repente aí você lembra que esqueceu, sabe de quê? De renovar seu jogo de malas. Não é mesmo? Ainda bem que você pode contar com a Globarium. Uma loja completa pra você comprar tudo o que você precisa pra presentear os seus familiares. E ainda preparar as suas malas pra diversão dessas férias. E claro, sempre com aquele precinho camarada. E falando em barato, atenção. Papai e mamãe, meu recado agora é pra vocês. Vocês sabiam que o fim de ano é a melhor época assim pra gente economizar num material escolar? É verdade, viu? Enquanto as lojas se preparam ali pra aumentar seus preços, a Globarium entra com ofertas pra você garantir o material da criançada. São mochilas de rodinha, tem também estojo, lápis, tesoura e muito mais objetos pra que o seu filho tenha um material completo e ainda personalizado. Porque eles tem assim diversos itens de personagens, como super-heróis, tem desenho, tem bichinho, tem princesa da Disney. Sua criança vai amar chegar assim com o material todo colorido na escolinha, hein? Então, aproveita que o 13º já tá caindo na conta. Corre pra economizar na Globarium. Lembrando que você pode, inclusive, garantir o presente de Natal da família. Mica, como assim? Isso mesmo, presente de Natal da família inteirinha. Afinal, na Globarium tem tudo. Não perca tempo. Dê um pulinho na Globarium. Eles te esperam na rua Marcinho Dias, no centro. E olha só, já tô de olho nesse material escolar aqui, porque eu não tenho criancinha não. Eu tenho adulta já lá em casa, que faz medicina. Mas, se der bobeira, ela quer tudo disso aqui, ó. E olha só, ainda tem a garrafinha de água. Eu achei tudo de lindo. E já tô de olho nas malas também, né? Porque eu já tô querendo viajar, já vou sair de férias esses dias, quem sabe? Chega pra cá. Que agora meu assunto é com você que quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? É isso que você quer? Dá tempo. Que dia é o dia 20, Mica? Dá tempo não de eu ganhar dinheiro até o Natal pra comprar presente da família. Dá, menina. Fica de olho aqui, ó, na receita que a gente preparou agora. A gente tá com um cupcake natalino. Oportunidade de você fazer aqueles mini bolinhos e ganhar dinheiro. Felipe, vem pra cá. Vamos começar a preparar essa receita que tá linda? É vermelho por dentro e é verde por fora? As cores do nosso Natal? É isso? Prepara pra gente, então. Esse cupcake vai começar pela massa? Sim, eu vou começar pela massa. Eu vou começar batendo o açúcar e a manteiga. Até formar aquele creme bem mais branquinho. E aí você vai usar o açúcar refinado aqui. Refinado, né? Isso aqui é refinado. Ele deixa mais fofinho. Então ele já tá colocando aqui na batedeira a manteiga. Isso. Obrigado. E aí, na sequência você vai colocar o açúcar e vai dar aquela batidinha. Isso. É o início de um bolo comum que você conhece. Só que esse bolo, como eu falei pra vocês, é um bolo vermelhinho. O açúcar, né? Tá aqui? Isso. Pode colocar tudo. E aí, é o princípio de qualquer bolo. Açúcar e a manteiga. Prontinho. Isso. Agora é só bater. Só bater? Isso. Dá aquela misturada. Na sua casa deixa até ficar branquinho. Isso. Porque dá aquela clareada aqui na mistura. De início você vê assim, bem amarelinha. É. O importante é a manteiga estar em temperatura ambiente. Muita gente às vezes pergunta por que o bolo não dá certo. Às vezes a pessoa coloca a manteiga gelada. Então... Ih, aí nem mistura direito com a açúcar. Exatamente. Aí ela vai derreter já no forno. Pois é. Aí deu ruim, viu? Exatamente. Então pronto. Tira a manteiga antes, né? Um dia antes, na noite antes que você for preparar. A temperatura aqui na cidade ajuda. Deixa um pouquinho lá antes de fazer. Uma meia horinha, né? Isso. Aí já vai... Já deu certo. Olha, aqui a gente não vai esperar ficar branquinho, mas você de casa já percebeu que já mudou de cor. Isso, já mudou. Já tá bem clarinho. Aí a gente pode ir acrescentando outro ingrediente. Isso. A gente já vai adicionando os ovos. Ovo tudo junto, gema e clara. Isso. Pode ir, pode colocar. Prontinho. Tem gente que já deixa batendo tudo, né? A manteiga, o açúcar e, no caso, os ovos. O ideal é você deixar só a manteiga e o açúcar pra ganhar uma cremosidade e depois você vai acrescentando os ovos. Enquanto tá batendo, a gente pode fazer... A gente vai pegar um pouco de suco de meio limão e botar nos 150 ml de leite. Então, peraí, que a câmera vai chegar aí em você. Olha, ele pegou, aí já é um diferencial. Pegou o leite lá e colocou limão dentro. Isso. Isso vai fazer com que o leite fique talhado. Uhum. Nos Estados Unidos, eles geralmente usam o buttermilk, que é um ingrediente que não tem aqui no Brasil. E a gente pode fazer ele de forma caseira. A gente pode colocar... O buttermilk, traduzindo a nossa tradução, é o quê? É um leite, só que ele tá meio talhado, entendeu? E ele vai ficar... Ele pode ficar talhado com o vinagre ou com o limão. Aí espera agir um pouquinho e a gente vai agora... A gente percebe que as pontinhas lá, ó, aqui, já tá talhando, já tá subindo a imagem do talho. Aqui no nosso vidro, ó, tá vendo? Dá pra ver? Ó, virar assim, tá vendo? Isso. Já tá lá. É bem rápido. Já começou a talhar. É legal porque tem gente que usa iogurte no bolo. É quase, né? Fica quase a mesma impressão. Aqui você vai colocar o quê, Felipe? E agora a gente vai intercalar os secos, um pouco do cacau e do trigo com o buttermilk. Pronto. Um pouco de cada. Aqui eu vou botar um pouquinho do trigo. E é importante, outra coisa que eu vi o Felipe fazer aqui, enquanto ele tava se preparando, preparando os ingredientes e a bancada. O importante é você também dar uma peneirada nos ingredientes secos. Pega ali a farinha de trigo, dá uma peneirada antes, né? Porque aqui a gente tem um clima úmido, então vai garantir que fique soltinho a farinha. A mesma coisa o chocolate ou o cacau que você for usar. Às vezes acontece quando a gente coloca no bolo, fica úmido e tem que formar bolinhas. Isso evita também isso. Aí já tá misturando. Aí a gente vai botar um pouquinho do buttermilk, que ele já tá talhando. Olha mesmo, já tem até os pedaços, né? Olha, já tem até os pedaços. Então é muito rápido. Aí pode misturar. Aí eu vou botar mais um pouquinho dos secos, o restante no caso. E depois, quando bater, eu coloco o restante do buttermilk. Ok. E aí tem uma pergunta pra te fazer. O leite tá ali, do jeito que você falou. Aí tem que ser leite de caixa? Não pode ser o leite em pó que eu preparei em casa, não? Ainda não testei com leite em pó, mas ele funciona com leite de caixa qualquer. Pode ser desnatado, isso, qualquer um. Integral. Bateu. Deixa eu reduzir pra você... Quer acrescentar mais? Isso, agora o restante. Todo o restante. Vai, de um bocadinho. Ó. Já talhou bastante. Aí chega mais de pedacinhos. Talhou bastante. É, pulei de talhado já. Gente, essa dica é boa, viu? Porque às vezes tem aquelas receitas que é com iogurte, aí eu digo, ai não, esqueci de comprar aquele iogurte que não tem açúcar, que é azedo, que é tipo uma coalhada. É. Então agora eu já sei com o azedo em casa, faço assim que já fica bom. Feito isso, o que vai restar é a essência de baunilha, que vai por último, junto com o corante vermelho. E ali a gente tem o melzinho, é pra cá também o melzinho? Não, esse aqui, eu queria que você rende aqui. Ah, daí é Vepom, nosso creme. Também é baunilha. É isso. Aqui é a essência de baunilha, que o Red Velvet, ele tem esse gosto de baunilha e de chocolate. E depois disso, a gente vai colocar já o corante vermelho. Esse corante vermelho, gente, tem pra vender até em lojas de variedade lá do centro. Hoje já é super fácil de encontrar. E aí você já pode comprar, às vezes tem nos supermercados também, que é próprio pra você fazer esse bolo. Mas é o corante vermelho, é em gel esse corante vermelho? Isso, é em gel. Mas pode encontrar em pó também. Aí tu coloca até atingir a cor que tu quer. É, tipo, tem gente que gosta de um vermelho mais claro, tem gente que usa o vermelho até pra fazer um bolo rosa, entendeu? Ah, já fiz isso lá em casa. Pois é. Porque tem uma filha que sempre gostou de rosa, menina, e queria, eu quero bolo rosa, e agora? Aí ia um pouquinho, né? Do corante vermelho já ficava na cor de rosa. Isso. No cor de rosa. Aí ele já tá bastante vermelho. Ele tá parecendo rosado, mas quando ele vai ao forno, ele vai escurecendo. Dá uma escurecida, né? Dá uma escurecida. Aí pode acrescentar mais um pouco. Eu geralmente deixo ele nesse tom aí. E agora, Felipe? Agora, feito isso, a massa tá pronta já. Só falta fermento. Isso, só falta fermento. Então tá bom. Isso, só falta fermento. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Você tá com uma pazinha melhor, dá uma mexidinha aqui só no fundo, pra ver se não ficou nada, né? Tá aquela... Deixa eu dar uma juntada aqui do fundo. Pronto. Tá tudo ok mesmo. Agora você vai colocar o fermento e vai bater? Isso, fermento por último. Ou vai bater na mão o fermento? O fermento eu posso bater na mão. Mas eu posso bater simplesmente muito rápido com a batedeira também. E aí você tá fazendo... Tô comandando sempre. Isso, bem leve. Isso. Pra ele incorporar rápido. Aí nisso já tá pronto. Aí você tira aqui pra gente. Ok. Eu vou tirando. Que é pra gente colocar pra cá as forminhas, né? Isso. Só o pessoal ver aqui as suas forminhas que você trouxe. Que é a forminha de cupcake. E aí, gente, é importante uma coisa que eu não sabia se eu fazia esses bolinhos e eu não colocava numa forminha furada. O ideal é que tenha esse formato aqui também, né? Isso. Pra poder apoiar e ela não se derramar. É, porque ela pode abrir enquanto tá no forno. Uhum. Prontinho. A gente tá preparando aqui cupcake natalinho. Pronto. A gente já tem aí. E aí você vai começar a mistura do creme, né? Isso. Explica pro pessoal o que você vai fazer, que é o creminho verde de cima. É, o creme verde, ele é uma mistura de cream cheese, que ele dá um gosto muito bom pro red velvet, que o original red velvet, ele tem que ter cream cheese. Com açúcar de confeiteiro e um pouco da essência de baunilha. Aí pra dar um toque mais natalino, a gente vai colocar um pouco do corante verde. Eu coloco nessa aqui, né? Pode colocar. Fazer a mistura? Isso. E aí, enquanto ele tá fazendo a mistura aqui, a gente vem para o creme verde. Misturou tudo, aí a gente tem a manteiga, é isso? Isso. Conta pra mim. Tem um pouco de manteiga. Uhum. 50 gramas de manteiga. O açúcar. Que esse açúcar é qual? Esse é o açúcar de confeiteiro. Uhum. Ele serve, é aquele açúcar que muita gente usa pra fazer pasta americana. Aquele que, é só o pozinho mesmo, né? A gente joga até por cima das uvas assim no Natal pra ficar bonitinho. Isso. A essência vai por último. No caso, a gente vai bater bem rápido. Pode deixar, que eu bato pra você. Se você quiser, ali, preenchendo as suas forminhas, né? O pessoal de casa vê, vai ensinando o truque. Enquanto isso, eu bato bem lento aqui pra você, ó. Antes de colocar o corante. Não pode encher muito, né? É, eu deixo na metade. Uhum. Eu vou fazer aqui. Aí ele vai fazendo a mistura aqui. E tem segredinho pra encher a forma? Não pode encher muito? Enche até metade? Isso, não pode encher muito. Até que ponto? Eu encho mais ou menos até a metade, porque ela cresce, é uma massa que cresce bastante no forno. Uhum. Aí, então, ele vai preenchendo aqui as nossas forminhas. Até a metade. Isso. Porque ele vai crescer muito. E eu tô batendo aqui o que vai ser o creme verde pra te dar essas cores do Natal. O vermelho mais o verde. Vou te passar os ingredientes, tá? Prepara aí pra você anotar, pra você tirar foto da telinha. Cupcake Natalinha. Pra preparar, você vai precisar pra massa de 175 gramas de farinha de trigo, 150 ml de leite, meia colher de sopa de suco de limão, 170 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, 2 ovos, 5 gramas de cacau em pó, 8 gramas de fermento, meia colher de sopa de essência de baunilha, decorante alimentício vermelho em gel, tá? Pro recheio e pra cobertura, você vai precisar de uma xícara de chá de cream cheese, você pode utilizar também 50 gramas de manteiga, meia colher de sopa de essência de baunilha, uma xícara de chá de açúcar de confeiteiro e corante alimentício verde em gel. Prontinho. Isso. Pra você preparar, é essa delícia. A gente já mostrou aqui, que vai até a metade na forminha, quanto tempo de forno? Geralmente, uns 40 a 45 minutos, a 180 graus, ele fica pronto. Sempre forno pré-aquecido. Isso. E aí, me conta aqui. Chegou nesse ponto? Isso. Chegou nesse ponto, a gente vai colocar o pouquinho do corante verde. Que é pra cobertura. O corante verde em gel também. Isso. Pode passar aqui, ó. Isso. Verdade. De cutânea de casa? É. Nunca pensei nisso. Misturou. Isso. Vai ficando verdinho. Aí, Felipe, coloca esse pra cá. Pega o prontinho já. O pessoal vê como é que ficou bonito. Depois de ir pro forno. Por favor. Isso. E aí, coloca esse também pra cá, Felipe. Pra o pessoal de casa poder ver bonitinho aqui. Esse aqui você vai colocar no saco de confeiteiro, né? Isso. Tem uma colher já? Tem. Você vai colocar pra gente preencher? Porque na verdade ela tá... Pega lá uma colher pra gente ir na gaveta. Eu vou acabando de bater aqui pra você. O programa hoje, o tempo tá curtinho. O importante é que você de casa acompanhe o passo a passo. Pronto. Misturamos aqui. Tá verde já. Vou dar a última batida um pouco mais rápido. Prontinho. Tá bom aqui? Tá ótimo. Pronto. Tirei. Tá aqui. Esse... Vai preenchendo aqui. Isso. Vou tirando pra você de casa acompanhar. Agora ele vai fazer a cobertura, viu gente? E aí, a sugestão é o seguinte. Quem gosta só de cobertura, faz só a cobertura. Aquelas pessoas que gostam que fica com recheio, faz o furinho no meio, igual a gente fez no panetone. Isso. E aí, enche ele de... Desse creme branco, não. Desse creme verde. Como é que você chama esse creme? Esse creme aqui... Na verdade, eu faço ele só branco. Mas, pra dar um toque natalino, pro programa eu pensei em deixar ele um pouco verde. Aí você colocou... Mas esse aqui é só creme cheese e açúcar e manteiga. Pronto. E aí, é sua habilidade pra você fazer a cobertura do seu bolinho. Olha só que bonito que fica. Deixa eu tirar aqui. Pra facilitar você trabalhar. Prontinho. Sua criatividade. Aí, se você quiser, você coloca coisas em cima, tá bom? Aí, a sua criatividade mesmo. Felipe, aqui no nosso, ainda jogou um confete colorido. Isso. Por cima, tá vendo? Pegar aqui pra você. Confete pra ele. Enquanto ele vai preenchendo aí, eu vou provar. Pode provar. Esses contatos, Felipe, inclusive já estão aparecendo aqui na telinha, né, doutor? Isso. Estão aparecendo na telinha. A gente tá aceitando encomenda até dia 22, porque é Natal, né? Como é o nome da empresa? Fala pro pessoal de casa. Eu tenho uma página chamada Candyman Doces. Ai, que lindo. E essa cobertura é muito levinha, serve pra várias coisas, né? Gente, essa cobertura é maravilhosa. Muito leve, parece uma nuvem. Sim. Achei que ela ficaria mais pesada e amanteigada. Ah, não. Faz na casa de vocês que vocês vão gostar. Felipe, parabéns, viu? Obrigado. Pelo trabalho de vocês. Tudo feito com muita delicadeza. Espero que tenha passado nervoso. Passei. Já todo mundo percebeu que eu tava muito nervoso. Não, tá não, tá não. Aí vai se soltando que é uma beleza. Feliz Natal pra você. Pra você também. Também, tá? Obrigado. Que Deus esteja com vocês. Tudo de bom. Feliz Ano Novo. Olha, agora, vem pra cá comigo que eu tenho um recadinho pra você. Vamos falar da novidade? Que eu bem sei que você aí de casa já deve estar ouvindo falar. Chega pra cá. Chega pra cá. Vem comigo. Eu quero conversar com você sobre o novo lançamento da Fogaz. É isso mesmo. Experimente a nova botija Fogaz com capacidade pra 10 quilos. Com mais economia pra você e no tamanho ideal pra sua família. Você encontra a botija de 10 quilos nas revendas autorizadas Fogaz ou pelo app Fogaz. Você recebe em casa rapidamente. Ainda não tem o app Fogaz? Não acredito. Não tá instalado no seu celular? Então baixe grátis no Google Play ou na App Store. É só você usar o QR Code que está aqui na nossa tela fazer o download agora mesmo. Se o seu celular é um modelo mais atual, basta usar a câmera pra tirar uma foto do QR Code. Agora, se o seu celular for daquele modelo mais antigo, você usa um leitor de QR Code. É simples e prático, viu? A botija de 10 quilos tem ótimo custo-benefício. Porque 10 quilos é a quantidade ideal pra atender o consumo médio das famílias brasileiras. E aí, na hora da compra, você pode fazer a troca com todos os tamanhos de botija de uso doméstico, de qualquer marca. No app Fogaz, você já sabe, você pesquisa os preços das botijas antes de comprar e escolhe como quer pagar. Em dinheiro ou pede pro empregador levar a maquineta até você, tá? Nova botija 10 quilos de Fogaz. O tamanho ideal para a sua família. Vem pra cá, que agora chegou aquele momento. O momento de eu conversar com ele, e é isso mesmo, saber todas as notícias desta sexta-feira. Vou pra cá, vem comigo, que eu quero saber qual o look dele de hoje. Se queira... Oi, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo joia, graças a Deus. Deixa eu ir correndo com as notícias, que o programa hoje é... Eu tô quase, tá quase pronto. O pessoal ali tá trabalhando muito. Olha, falando sobre a morte do sargento da Reserva Ronaldo, Brito, né? Ele foi vítima de latrocínio. Os policiais localizaram a motocicleta usada na fuga pelos criminosos. Pra chegar até os caras vai ser muito fácil. Em Coari, a polícia prendeu o pai da adolescente de 13 anos que morreu durante o parto. Lembra dessa história? É, ele era o pai. Ele estuprou a filha, engravidou e a menina morreu. Ele é suspeito de abusar e engravidar a própria filha. Fim de mundo é não que Deus é maior. É essas e outras. Viu, Mica? Beijo. Beijo. Eu vou fazer o seguinte que eu prometi pro pessoal de casa. A história da torradeira. Eu só vou colocar o pão aqui, porque vocês de casa vão ser testemunha. Nossa, a torradeira funcionando sim. E aí, vem aqui. Me ajuda aqui. Aqui. Prontinho. Ligou. Tá vendo? Tá funcionando. Pãozinho entrou. Olha, ele tá funcionando. Acende até a luz. Olha só o que você disse que é quase uma nave espacial. Tá vendo? Olha só. Vou mostrar assim, ó. Ó, tá torrando, tá cheirando a pão já aqui. Tá vendo, Siqueira? Não, tá cheirando a cocada. Tá saindo o quê? Aumenta o retorno dele aqui, que ele tá falando. Tá cheirando? Não, tá cheirando a cocada, não tá cheirando a pão. Você disse que não. Não tá cheirando a pão, não, cocada, né? Tá não, tá não. Tá não. Inclusive, hoje, tinha gente me desafiando, me encontrando na rua. Mica, eu Siqueira pedi. Eu quero ver. Você não vai colocar a torradeira pra funcionar? Eu quero ver. Quer ver? Não quer ver? Ai, meu Deus. E aí? Já? Já tá... Ó, já assou por ela mesmo. Olha, olha o elevador da torrada indo sozinho. Olha, prontinho, ó. Pão quentinho. E agora a gente vai pro intervalo, viu? Conseguimos cumprir o nosso desafio. O Magazine vai pra um breve intervalo, mas eu volto já já, que ainda tem música aqui no Magazine pra você. E aí, watch now. E aí, tchau. Tchau, tchau.